Olá, nas aulas passadas a gente estudou a probabilidade condicional. Nessa aula a gente vai continuar com o estudo da probabilidade condicional, mas para obter uma classe importante de eventos, que são eventos independentes entre si, e fazer um exercício sobre independência de eventos. Então, relembrando, se eu tenho os eventos A e B, eu digo que a probabilidade condicional de A do B é a probabilidade de A interseção com B dividido pela probabilidade do B. Dessa fórmula aqui, eu posso obter aqui P de A interseção com B, é P de B vezes P de A, dado B. Só multiplicar os dois lados dessa equação por P de B, e você vai obter essa fórmula aqui. E essas fórmulas foram importantes nos exercícios que a gente resolveu nas aulas anteriores. Agora, vamos pensar num exercício que é o seguinte. Então, suponha que você tem novamente duas urnas, e uma delas contém quatro bolas, sendo... Bom... Tem duas urnas, na verdade, e cada uma delas contém... Contém... Uma bola azul... Uma bola preta... E duas bolas... Amarelas. Então, eu tenho um total de oito bolas, porque são duas urnas, e cada uma delas contém essa quantidade de bolas aí. Suponha, então, que uma urna é selecionada ao acaso, e uma bola é retirada dessa urna selecionada. E eu queria saber qual é a probabilidade de que a bola retirada tenha sido... De cor preta. E depois... Sabendo que a bola... foi retirada... da urna 1... Eu gostaria de saber qual é a probabilidade de que ela seja preta. Então, repara que eu tenho... Primeiro, é uma pergunta que é uma probabilidade que não é condicional. Eu quero simplesmente saber a probabilidade da bola retirada ser preta. Agora, a segunda é condicional. Eu quero saber qual a probabilidade de que a bola retirada seja preta, condicionado que ela foi retirada da urna 1. Ou seja, condicionado que, na primeira etapa do experimento, a gente tenha selecionado a urna 1. Então, vamos pensar na solução do item A desse problema. Bom, nós temos um total de 8 bolas. Como eu escolho uma das duas urnas ao acaso e depois retiro uma bola, a probabilidade de que qualquer uma dessas bolas serem retiradas é a mesma. Agora, quantas dessas bolas são pretas? São duas, porque eu tenho uma bola preta na urna 1 e uma bola preta na urna 2. A probabilidade de retirar uma bola preta é o número total de resultados favoráveis, 2, dividido pelo número total de resultados, 8, logo, é 2 oitavos, ou seja, 1 quarto. Ok, então essa é a resposta para o item A do exercício. Agora eu tenho o item B, que é uma probabilidade condicional. Então, sabendo que a bola foi retirada da urna 1, ou seja, sabendo que a urna 1 foi a urna selecionada, qual é a probabilidade de que essa bola tenha sido preta? Então, se a bola foi retirada da urna 1, nós precisamos pensar quantos resultados possíveis a gente tem para esse experimento agora. Agora, não existe mais a urna 2, só existe a urna 1 contendo uma bola azul, uma preta e duas amarelas. Então, eu tenho um total de 4 bolas. Sendo que apenas uma delas é preta. Bom, logo, a probabilidade é 1, favorável, dividido pelo total 4. Ou seja, a probabilidade de ter saído uma bola preta. dado que a urna selecionada foi a primeira, é 1 quarto. Bom, mas essa era a mesma probabilidade de ter tirado uma bola preta sem saber qual urna a gente estava. E, bom, esse resultado aqui, nesse caso, ele é claro. Por quê? Porque as duas urnas são iguais. Então, a informação de qual urna você está escolhendo não muda o seu resultado. As duas urnas têm exatamente a mesma distribuição de bolas no interior delas. Então, como isso poderia mudar saber de qual urna você retirou? Como isso poderia mudar a probabilidade da bola retirada ter uma dada cor? Não muda. Então, aqui a informação revelada não mudou a probabilidade de um evento acontecer. E o que a gente está tendo aqui? Se A for o evento, a urna 1, a urna 1, uma bola preta foi retirada. E B é a urna 1, uma bola preta foi selecionada. O que a gente tem aqui é que a probabilidade de A é igual a 1 quarto. Isso foi o que a gente calculou no item A do nosso exercício. Enquanto a probabilidade de A dado B também é 1 quarto. Foi o que a gente calculou no item B do nosso exercício. Bom, então essa informação não está influenciando a probabilidade desse evento acontecer. Quando isso acontece, a gente diz que os dois eventos são independentes. E repara aqui o que acontece. Eu sei que P de A do lado B é igual a P de A, porque os dois são 1 quarto. Bom, mas esse lado aqui eu posso escrever como P de A interseção com B, dividido por P de B. Logo eu tenho dessa igualdade aqui, que isso é igual a P de A. E daqui então a gente conclui uma coisa interessante, que é quando os eventos são independentes, então a probabilidade da interseção deles, ou seja, a probabilidade dos dois ocorrerem simultaneamente, é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então prestem bastante atenção nessa fórmula aqui. Ela é uma fórmula bastante útil, mas ela vale para quando os eventos são independentes. Então, voltando ao comecinho da nossa aula de hoje, a gente tinha essa fórmula aqui. No caso em que os eventos são independentes, vale uma fórmula um pouquinho diferente, mas que na verdade é a mesma, porque P de A dado B é o próprio P de A. Então a probabilidade dos dois eventos acontecerem simultaneamente é o produto das probabilidades. Então, por exemplo, se tem uma probabilidade de 15% de chover hoje, e uma probabilidade de metade de eu jogar uma moeda pro alto aqui nessa sala onde não chove e obter cara, eu suponho que as duas coisas são independentes, então o produto de acontecerem as duas coisas, se sair cara e chover hoje é simplesmente o produto das duas probabilidades. Então, agora eu queria considerar um exemplo que é uma moeda, e um dado são lançados independentemente. qual a probabilidade de que se obtenha coroa no lançamento da moeda da moeda ou um número par no lançamento do dado então a gente vai resolver esse exercício de duas maneiras diferentes, são bem parecidas na verdade, né? então para a primeira solução a gente chama de D o evento sair cara no lançamento da moeda ou ou sair um número par no lançamento desculpa sair coroa no lançamento da moeda ou sair um número par no lançamento do 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 dado. agora, se o D não acontece então quer dizer que não pode sair nem coroa e nem um número par logo tem que sair cara no lançamento da moeda e sair um número ímpar no lançamento do dado então aqui a gente tinha um O aqui tem um C ou seja se eu chamar de A o evento sair cara e B o evento sair um número ímpar no lançamento do dado o D não ocorrer é se somente se esses dois eventos aqui acontecem simultaneamente ou seja tem que acontecer a interseção com B mas a probabilidade de A interseção com B é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B já que o lançamento da moeda ou seja se deu cara ou coroa na moeda independente do lançamento do dado se sair um número par ou ímpar aqui bom a probabilidade de sair cara aqui é 1 meio e a probabilidade de sair um número ímpar aqui é 1 meio logo a probabilidade do D não ocorrer é igual a 1 quarto então a probabilidade do D não ocorrer é igual a probabilidade do A e do B ocorrerem que a gente mostrou aqui então que é exatamente igual a 1 quarto tá? bom logo a probabilidade do B do D ocorrer é 1 menos 1 quarto que é igual a 3 quartos e bom rapidamente uma outra maneira de resolver esse exercício seria simplesmente a gente fazendo a seguinte observação os resultados possíveis possíveis são cara e par cara e ímpar coroa par e coroa ímpar e eu quero saber qual é o resultado de sair coroa ou um número par então aqui eu tenho coroa aqui eu tenho coroa aqui eu tenho coroa mas eu tenho número par então sai um número par e aqui é o único ponto que não me interessa então eu tenho 3 eventos 3 resultados favoráveis num total de 4 e todos são aqui prováveis logo a probabilidade é 3 quartos assim como a gente encontrou ali e então é uma outra maneira de resolver esse exercício então aqui eu acabo essa aula obrigado